Fala galera, mais um vídeo na área e hoje nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo na vida de qualquer universitário. Nós vamos falar sobre as possibilidades de carreira que existem ao cursar uma faculdade de Direito. E eu tô aqui hoje pra de fato te ajudar a decidir o seu futuro. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Agora, vamos pro vídeo. A gente sabe que existe uma pressão muito grande pra você fazer uma grande decisão da sua vida que é a graduação. Aquilo ali que decide, pode decidir o seu futuro. Só que beleza, aí você já tem uma grande dificuldade pra selecionar o curso que você vai fazer. E aí quando você seleciona o curso, você começa e tudo mais, você descobre que dentro daquele curso há um leque enorme de possibilidades. E nesse caso eu tô falando do curso de Direito, né? Você pode ir pra uma esfera privada, trabalhar numa multinacional, como o Embraer, como o Oracle. Você pode trabalhar na esfera privada numa startup, as famosas Legal Techs. Você pode ir pra esfera pública. E aí você pode entrar num mundo de concurso pra ganhar salários de 4, de 5, de 8, de 15 mil reais. Porque você tá procurando uma maior estabilidade. Isso tudo dentro do Direito. A boa notícia é que você vai ter a opinião e a vivência de expert pra te ajudar. Ah Diego, do que você tá falando? É o seguinte, você pode ter a dica do Roberto Tardelli, que é promotor gigantesco. Você pode ter a dica do Ricardo Toledo, vice-presidente da OAB de São Paulo. Você pode ter a dica também da Fabiana. A Fabiana é Head de RH da Embraer e ela faz a contratação dos jovens talentos. A gente também tá falando da Carla. A Carla, ela é vice-presidente de RH, de Recursos Humanos, da Oracle. O que você tá falando, Diego? Vai, desembucha. É o seguinte, vai rolar um evento entre os dias 26 e 28. De hoje a 28. Se chama Eu na Facul. Ele é promovido por várias faculdades. Elas se juntaram pra te ajudar a decidir o seu futuro. E eu tô lá com mais 40 experts, pessoas desse tipo que eu falei e muito mais pra te ajudar. Você vai saber mais sobre a faculdade, você vai ter depoimentos de alunos e ex-alunos. Tudo isso pra ficar mais claro pra você, pra você tomar uma decisão mais assertiva. Então assim, eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo. Corre, pega a sua inscrição, porque já tá rolando. Já tem programação, tá toda montada, tudo estruturadinho. E é gratuito, tá? Não sei se eu falei, mas é gratuito. Então assim, antigamente não tinha essas possibilidades. Hoje em dia, cada vez mais possibilidades como essas estão sendo criadas. Essas faculdades se juntaram pra fazer esse movimento lindo. E eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso pra você. Porque são conteúdos de muita qualidade, com profissionais de qualidade. Então, você vai ter o leque disponível ali. E vai ter como as pessoas fizeram. Por exemplo, vai ter um papo com Sandro Caldeira. Ele é delegado e se tornou empreendedor. E aí, ele fez faculdade de Direito. Hoje em dia, ele fez curso de Harvard e tudo mais. Então assim, olha isso que sensacional. Que curso de Direito dá. Então assim, se inscreva. Vai que vai. E eu espero que, de fato, te ajude. Te agregue valor pra você tomar essa decisão muito mais assertiva. E te ajudar a decidir o seu futuro. Se você curtiu esse vídeo, eu vou deixar aqui um vídeo dos bastidores. Pra você saber como é que tá sendo a criação desse evento. Como é que foi. Porque é lindo, tá? Espero que você curta. E bora pra cima.